Começou, não foi? Vai! 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 Já foi! Vai! Vem, Camila! Não, eu vou. Não, eu vou. De novo! De novo! De novo! Agora a palipera está bonita! Agora a palipera está bonita! Agora a palipera está bonita! Correte! 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 Correte, eu fiz igual a seu pai, com o Hugo. Ele saiu com o Hugo, aí o Hugo olhou assim, e o Camilo olhou assim assim. É que essa roupa... Pode trocar de uma, mas vai trocar de uma. Eu fiz com a palipera. Eu fiz com essa roupa! Agora ficou xixi! Estou se enchendo de perfume aqui, estou a pé bravo! Agora está xixi! Agora xixi! Deixei uma roupa bem jovem, para não dizer que está em 60 anos. É! Bebeza! É! Agora está na hora da foto, né? É! Agora pode vir as fotos! A filha sempre é caro parte de jovem! Pois é, ô xixi! Sai bonita! No dia do ano de 60 anos! Vamos fazer a... 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 As duas das caçariãs RDK! Vamos fazer a teoria! Acho que é que tá perfugia para dar graça! Acho que é que tá perfugia! Já tá graça! Agora tá graça!